Itabaiana é a cidade conhecida como a capital nacional do caminhão, não é verdade? E no final de semana, a princesinha do Agreste Sergipano realizou a Festa dos Caminhoneiros. Nos três dias de festa, a Praça de Eventos reuniu uma multidão que aproveitou os shows de muitos artistas regionais e também nacionais. A TV Atalaia foi uma das parceiras e mostrou tudo com todos os detalhes, tudo o que aconteceu lá na cidade. A transmissão dos shows aconteceu diretamente no portal A8SE e também no canal da TV Atalaia no YouTube.